1h22 da madrugada Eu to com medo Opa, vamo lá Fantasmas? Que vai começar mais uma que pode Nossa velho, faz muito tempo que eu não gravo vídeo Então eu to voltando aqui no Halloween Pra gravar o quadro anual Do Ark Pod Coisas cabulosas Essa é a parte 5 eu acho Se for contar o 4 A e B como um só Então essa aqui é a parte 5 Vamos tirar esse clima animado Sei que não ta animado porque eu to num lugar cabuloso Tem um túnel atrás de mim aqui Mas vamos lá então Pra quem não sabe o Coisas Cabulosas É um quadro onde eu abordo temas Cabulosos aqui no Japão Desde lendas urbanas A contos bobos de fantasma Ou coisas que aconteceram com minha pessoa Ou com amigos meus Então vamos começar com uma coisa bem básica Bem boba, acho Que seria sobre escolas Acredito que muitos de vocês devem saber que escola É um cenário bem cabuloso E faz parte das lendas urbanas do Japão E as escolas tem o famoso Nanafushigi Que seria os 7 mistérios Tá, vamo lá enumerar cada um deles Lembretes? O primeiro é o que eu já comentei No primeiro Coisas Cabulosas Que seria a Hanako-san Hanako-san é uma lenda urbana bem famosa Na escola japonesa Que seria a menina do banheiro A loira do banheiro como vocês devem conhecer Aí no ocidente Consiste em o que? Você vai no banheiro É no terceiro andar A terceira porta Bate três vezes E chama ela falando Vamo brincar Acredito que os pedófilos Devem curtir pra caralho Vamo brincar? Vamo fazer joguinhos? Vamo? Que docinho! Hahaha Então, isso faz parte do Nanafushigi Do 7 mistério da escola O próximo é a estátua Da sala de ciências Tem uma estátua Na sala de ciências Que mostra o corpo humano Os órgãos E também os ossos Se não me engano E falam que de noite Enquanto ninguém tá vendo Essa estátua simplesmente Sai andando pela escola Em busca de um corpo De verdade Porque ela só tem os órgãos Então ela quer um corpo De verdade Pra poder ser uma pessoa normal Então por isso que eles falam Que não é aconselhar você Ir numa escola japonesa À noite Porque de repente Esse corpo Esse bicho Esse bagulho Pode chegar e roubar o corpo De você O terceiro conto Seria algo relacionado À sala de música Eles falam que É meio amaldiçoado Porque o piano toca sozinho Na madrugada Ou os quadros dos compositores Tipo o olho pisca Durante a noite E os caras não querem Que os japoneses estudem À noite O quarto conto Fala das escadas A escada Durante o dia Ela tem determinado Número de degraus E a noite Tem outro número de degraus Falam que de dia Ela tem 12 E a noite tem 13 13 seria um número cabuloso Porque Né? 13 é o número de degraus Que você tem que É... Subir Pra se enforcar Né? Na forca Eu não sei o motivo Eu não sei o motivo disso Mas tem esse... Essa... Esse boato Essa lenda Tá? A quinta é a estátua do Ninomiya Kinjiro Que... É um moleque Com trajes antigos Que ele tá carregando lenha Nas costas Segurando um livro Então simboliza o trabalho E também o estudo Falam que esse bichinho É... Fica andando Correndo pelo pacho Da escola à noite Ele... Acredito que ele não faz nada De mal com você Tá? Mas... Faz parte dos sete mistérios da escola Tá... O sexto mistério seria em relação ao banheiro Antigamente o banheiro era de fossa Então... Tinha certas lendas relacionadas a isso Uma delas é sobre o papel vermelho e papel azul Você entra no banheiro E você... Tá lá de boas Cagando e tal E uma voz pergunta pra você Papel vermelho ou papel azul? O que acontece? Você escolhe um dos dois Se você escolheu vermelho Você... Tipo... Seu sangue é espalhado pelo banheiro inteiro Por isso fica vermelho E papel azul você... Seria enforcado Ou você perde todo o sangue do seu corpo E você ficar pálido, ficar azul E... Nesse sentido, tá? Então essa é uma lenda bem boba Mas enfim... Eu falei seis, né? Agora por quê? Falam que a sétima você nunca pode saber Se você entrar em contato com a sétima Algo de muito ruim acontece com você Então a sétima é um mistério Dependendo da região, dependendo da escola Esses sete mistérios mudam, tá? Então não são todos assim como eu falei aqui Algum tem sete mesmo, o outro tem seis E o sétimo é um mistério Mas é isso mesmo, beleza? Ok... Já que eu contei sete mistérios da escola Vamos contar uma coisa que aconteceu hoje comigo Na escola Eu trabalho em escola japonesa, pra quem não sabe E eu trabalho com uma peruana Essa peruana, ela tem sexto sentido Ela sente a presença de coisas E o que aconteceu hoje foi meio zoado Porque eu cheguei na sala Eu entrei pra dar aula e voltei Pra uma salinha que a gente fica A salinha que a gente fica É a sala de preparo pra aula de física Então tem várias coisas usadas pra experimento E nessa sala também tem uma sala anexa Que seria pra revelar fotos É a sala escura Então tem aquela luz vermelha lá de fora e tal E pra entrar nela, ele tem um micro corredor em formato de S Justamente pra luz dessa sala que a gente fica Não entrar nessa sala escura Ela é meio cabulosa Eu não sei, mas tem um... A sala que a gente fica, ela tem um ar muito pesado É muito pesado mesmo E essa peruana, ela... Tava sentindo que tinha coisa Nessa sala, hoje E aí eu tava conversando com ela sobre isso, né Eu falei, oh, você tá sentindo coisa? Ultimamente você anda vendo coisa aqui nessa escola? Porque ela já sentia, ela via que tinha aluno Que tava carregado com coisa Não era nenhuma imagem de pessoa Nenhum animal Era uma nuvem... É... De energia negativa E eu perguntei pra ela, né Você tá vendo alguma coisa? Você tá sentindo alguma coisa? Ela falou, não, eu não sei Mas essa sala tá me deixando mal E ela tava passando mal nessa sala hoje E enquanto a gente tava falando isso aí A gente escutou um barulho Do nada Dentro dessa sala escura Sendo que tinha ninguém lá Eu falei, mano Mano Que merda é essa? E aí ela falou, vai lá ver Então, na minha super coragem Você sabe como eu sou corajoso Só que não Eu peguei, entrei lá E vi junto com ela E realmente não tinha nada, nada, nada Nada que possa fazer barulho Depois de um tempo Que a gente tava se perguntando O que que podia fazer aquele barulho Entrou uma outra tradutora Que é a tradutora de... Filipino E ela tava muito estranha hoje Então ela entrou Ela nem olhou pra gente E foi direto pra essa sala anexa Ela entrou no corredor E olhou pra parede Ela ficou parada Olhando pra parede Em pé Parada Sem fazer nada E eu e a peruana Ficamos um olhando pro outro Perguntando Que que ela tá fazendo, velho? Que que essa mulher tá fazendo aqui? Por que que ela tá olhando pra parede? E do nada Ela sai dessa parede E entra na sala escura E fica lá Durante um tempo Sem fazer absolutamente nenhum barulho, mano E nisso A gente não aguentou A gente realmente Ficou com medo E resolvemos sair dessa sala Eu não sei o que que essa mulher foi fazer na sala Mas ela realmente tava muito cabulosa hoje E eu Quero evitar ao máximo Voltar pra aquela salinha Onde eu fico Porque Medinho, né? Isso aconteceu hoje, cara É realmente O Japão é... É cabuloso Eu não gosto dessas coisas Eu não gosto dessas coisas E eu venho gravar nesses lugares Que tem túnel aqui atrás São... 1h20 Agora 1h40 É foda, né? Beleza Vamos subir um pouco de nível Falar sobre imóveis daqui do Japão Vocês sabem, né? Que eu já comentei também Que imóveis Se for apartamento Eles não tem o número 4 Fala aqui Número 4 relacionado à morte Isso é nos antigos Atualmente já não é tão assim Mas Existem imóveis aqui Que você consegue alugar Ou comprar Bem barato Isso porque Simplesmente Morreu alguém lá dentro Ou se matou Ou foi assassinato E é o chamado de Jikobuken Seria Imóvel Com acidente Tem uma história Baseada nesses imóveis Que Um casal Eles chegaram E E resolveram comprar uma casa Tá Compraram E acharam uma casa barata Um imóvel barato Mudaram E tal Só que começou Passar o tempo E sempre O rapaz Ele via O giz de cera vermelho No chão Ele falava Caralho Que porra é essa? Será que a minha mulher Tá pintando coisa aqui? E ele pegava E recolhia E jogava no lixo Chegava outro dia O cara ia passar pelo corredor Tava lá também O maldito giz de cera No chão Ele falava Caralho Que merda é essa? Pegava e guardava Chegou a terceira vez Quarta, quinta E o cara achou estranho Foi falar com o pessoal Da imobiliária Ele falou assim Cara, eu acho que tem gente entrando No meu apartamento Eu preciso que vocês vejam Se tem alguma passagem secreta Se tem algum jeito de entrar alguém lá Porque eu não tô mais aguentando Recolher essa porra de cera aqui E o que aconteceu? O pessoal Da imobiliária Chegou lá pra investigar E viu a planta Do imóvel E viu Que essa planta aí Tava um pouquinho diferente Do imóvel em si E eles viram Que tinha um quarto escondido O que eles fizeram? O quarto tava escondido Atrás de uma parede Eles conseguiram meio que arrombar Tiraram a parede E acharam a porta Abriram a porta E dentro dessa porta Era um quartinho minúsculo Onde na parede tava Rabiscado com giz de cera vermelho Escrito assim Me desculpa mãe Me desculpa Nunca mais faço isso Me desculpa me tira daqui Me desculpa A parede inteira Rabiscada com isso E eu Deu calapresa agora Que merda Eu não gosto dessas histórias Não gosto Não gosto Mas beleza cara Vamos dar um break aqui E vamos Playar um vídeo E ai meu pai Vamos assistir E vamos mostrar a reação pra vocês Tá? Play Então pai Então pai Eu te chamei aqui Porque a gente vai assistir um videozinho de terror aqui Tá? Meio que de fantasminha Tá? Eu não sei porque eu não assisti ele ainda Mas eu vou dar play aqui e vamos assistir juntos Tá Tá? É cinco minutos, tá? É 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 Amado nada assim. Ué? 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 Ai, vai, como vai? Sim, vamos lá! Então, vou fazer o seu celular! Sim! Esse negócio chama, mano. Não pode fazer isso. Como? Aí, aí, aí. Na porta aparece. Nossa, que otário, mano. Não, não. Tem um jeito, né? Ué? Eu estou comente. Ah, não. Ué, eu estou comentei. Ué, mei. Eu estou comentei para fazer a minha casa. Ué, eu estou comentei. Ué, eu estou comentei. Ah, vai sozinha. Ah, vai sozinha. É... Por quê? Por quê? Ai, velho. Por que deixa sozinha? Ah, velho. É, a puta, mano. É... Esse povo de... De... Conto de terror, é muito idiota, mano. É muito idiota, mano. É muito idiota. Eu não gosto disso. 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 Hum. Ah, ela quer provar que ela é corajosa. Hum. Pra amiguinha, pra levar ela. Hum. Aff, que babaca, velho. Eu não gosto disso. É... Però também tá passada. É... 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 Ai... Ai... Bem... Fica na casa eu só p stre childeiro. Fica na casa euêtre. Fica em quase que o povo é précordo. Fica em quase que 착 Saactivo. Fica em quase que mais foineiro. Um... Fica em quase que... Puta que pariu Meu coração O Tum Tum Puta velho, eu não gosto disso Ai, ai, ai Babaca, babaca, não Que medo Que medo Ai Ai Ah, foi engolido Meu tatame, é isso? Ai, que medo Não Oh, shit Ai, caralho Odeio esse povo curioso Não, caralho Ai, meita Ai 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 Chega. O que que tinha ali? Não sei, pô, qual aí? Eu não quero saber. Ai... É bobo, né? É bobo. Mas dá medo. Você gosta disso aí, né? Sim. Putz. Mas tá bom. O que você achou? Um pouco de medo, né? Um pouco. Tá bom então, volta pro vídeo. Já que eu vi um filme, seria legal abordar assunto de filme aqui no Japão. Mas antes disso, vamos falar uma coisa bem breve, bem rápida. Aqui no Japão, existem lugares que você vai e tem pedras empilhadas. São pedras em forma de disco. São achatadas e redondas. Falam que você não pode encostar nessas pedras. Agora o motivo. Essas pedras servem pra acalmar as crianças que morreram. Que elas estão sofrendo no inferno. Então, elas ficam empilhando essas pedras aí. Ou empilham essas pedras pra elas não sofrerem. Então, se você vir chegar a chutar alguma, ou roubar alguma pedra disso aí. Essa criança, pra quem foi feita essa coluna de pedras, ela vai sofrer e ela vai te perseguir. Inclusive, acredito que tem uma atrás de você agora. Não olha pra trás. Beleza, vamos pro filme. Existem filmes japoneses que aparecem coisas que não eram para aparecer no filme. Eu vou mostrar dois pra vocês aqui, tá? Os dois apareceram no programa japonês. Eu vou pegar a cena desse programa e jogar pra vocês, tá? O primeiro filme é On Myoji. É um filme japonês no qual conta a história de uma mulher que ela tem o poder de exorcizar. Então, ela tira os demônios das pessoas, tira as almas ruins das pessoas. E a cena que aparece, ela é no final do filme, quando o pai dela tá encapetado. E ele vai atacar ela. Então... Vamos ver se vocês acham o fantasma, o player. Vocês viram? Atrás do velho? Se você não viu o player de novo, tá? Presta atenção na parte direita da tela, atrás do velho. Tá? Vai. Vocês devem pensar, pô, é um figurante, é alguém da produção. Na verdade, esse filme foi gravado numa casa abandonada em Jukai, na Aokigahara. Lá na floresta do suicídio. E, de acordo com o pessoal que gravou, essa casa já ficava num penhasco. Então, não tinha como ninguém ficar do lado de fora naquela cena. E isso leva a acreditar que realmente era alguém que não era pra estar nesse lugar nessa hora. Tá? Alguém que não é desse mundo. O próximo é um filme chamado Joyyure. Traduzido ao pé da letra é Fantasma da Atriz. Acredito. Conta a história de uma atriz que se matou e... Não sei se ela se matou, se ela sofreu um acidente. E... Todas as atrizes que iam... Depois dela acabavam sofrendo algum acidente e morria. E, por fim, o diretor do filme em si morreu. No filme, tá? Não o diretor do filme. O diretor, ele é o mesmo que fez o chamado. Então, é... É bem cabuloso. Preste atenção na parte direita, tá? Então, play aí. Cês viram? Se você não viu, playa de novo, tá? Playa. De acordo com a produção, essa mulher não era pra estar lá. Ela não faz parte da equipe de produção também. E é isso. Eu tô ficando com medo porque é um bicho que gritou ali no fundo. Eu tô com medo do caralho. Por fim... É... Vamos... Só falar... Sobre uma pequena coisa. Yakumo no gatari. Já ouviu falar? Yakumo no gatari é uma... Digamos... Brincadeira... Que o pessoal faz... É... Aqui no Japão. Que seria contar histórias de terror. É... Você faz isso com o intuito de acontecer coisas sobrenaturais à sua volta. Agora, como funciona? São três salas, né? Tem que ter três salas, uma brudada com a outra. Em uma sala fica sem velas. Por isso que é Yakumo no gatari. São cem contos. Então, cem velas. É... Junto com uma mesa que tem um espelho no meio. A outra sala tem que estar vazia e escura. E na outra sala, a terceira sala, fica todo mundo que tá contando as histórias. Então, cada vez que uma história é contada, uma pessoa sai dessa sala, atravessa a outra sala no escuro e vai pra sala onde estão as velas. Nessa sala que tá as velas, ele chega, apaga uma e depois ele volta. Enquanto isso, a pessoa que tá na outra sala, as outras pessoas podem ir contando as histórias. Então, esse é o objetivo. Cada vez que uma história é contada, a pessoa sai da sala e vai pra outra apagar a vela. E eles falam que acontece uma coisa muito cabulosa, muito ruim quando você conta, termina de contar o centésimo conto. Que você apaga a última vela. E pra que isso não aconteça, o pessoal daqui, eles evitam contar o centésimo conto. Então, eles contam até o 99 e a partir daí, eles deixam amanhecer. Falam que você não pode parar brincadeira de nada. Então, você tem que esperar até amanhecer pra poder vir a luz do dia e você ficar mais de boa. Então é isso, cara. Esse foi o meu conto, esse foi o meu Coisas Cabulosas e eu apago a minha vela aqui. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse Coisas Cabulosas 5. Vocês devem saber que esse quadro é anual, quase sempre perto do Halloween eu tô postando. E é isso. Até o ano que vem, Coisas Cabulosas 6. Tem contos que eu não pude contar por falta de tempo aqui, tá? Mas vamos ver então ano que vem. É... Se inscreve no canal se você gosta de coisas relacionadas ao Japão. Dá like no vídeo se você gostou, se você quer mais, se você quer dar uma força no canal. E é isso, mano. Eu fico por aqui. Ripa na chulipa e pima na gorduchinha. Hihá! Tchau, fantasmas. Pra onde eu vou embora daqui porque eu tô cagando de medo, velho. Amor! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto